Chegamos aqui, pessoal, nosso último Enem aqui nas resoluções de questões. Chegamos a Enem 2019, tá certo? E vamos lá. Dá uma passadinha no site, se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. Então, pessoal, vamos lá, sem muita conversa, o nosso primeiro texto, nossa primeira questãozinha. Fala sobre as mídias. O Enem sempre traz a crítica à mídia, tá bom? Fique atento. Mídias, aliadas ou inimigas da educação física escolar. No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de consumo, o esporte telespetáculo. Realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, edição de imagens e comentários. Então, aqui, ele já traz uma crítica, que a mídia enquadra, faz o enquadramento que ela quer muitas vezes, faz a edição das imagens e os comentários também são interpretados para o espectador, que está vendo aquilo. Não é sempre que tem alguém para interpretar e, às vezes, até fazer a cabeça desse espectador. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo e, para tal, faz uso privilegiado da linguagem audiovisual com ênfase na imagem, cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante, em decorrência dos avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica do esporte. O esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro. O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada. A sociabilização no confronto e a ludicidade não são vivenciadas. A reflexão trazida pelo texto, que aborda o esporte telespetáculo, está fundamentada na letra A. Distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Esse ser atleta, ele pode ser, essa experiência, para quem está assistindo, ela pode ser distorcida porque as imagens são editadas, reeditadas e interpretadas pelo narrador. É o que diz o texto, tá bom? Vamos ficar atentos com essa opção aqui, que ela tem cara de ser a correta. Letra B. Interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido? Não, o texto diz que o espectador nem tem essa capacidade, né, digamos assim, não é lhe dado a capacidade de interpretar, porque o narrador faz isso. Letra C. Utilização de equipamentos audiovisuais de última geração? Não, aqui não é o que fundamenta, tá bom? Letra D. Valorização de uma visão ampliada do esporte. Também não, porque lá é deixado bem claro que pela edição de imagens, pela conversa, pela interpretação, não há uma visão ampliada. E muitas vezes fica na narração ali do que isso quer passar. E a letra E, equiparação entre forma e conteúdo. Também não, o texto deixa bem claro que a forma, o que se vê, o que se consegue mostrar pela tecnologia, é o que prevalece. Não há essa equiparação, né, entre o que realmente acontece e o que se vê. Então, ficamos com a letra A. Há uma distorção desse ser atleta para quem está assistindo. E isso a mídia trata de fazer. Nessa questão agora, nós trataremos do esporte e a cultura. Análise acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e os adornos corporais, e os modernos, como a regulamentação, fiscalização e a padronização. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém, sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas, como o sentido único da competição. O questionamento é o seguinte, pessoal. A relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou o quê? Ou seja, juntar essas práticas corporais, essas práticas corporais aqui, tradicionais, que são as pinturas e os adornos corporais, e os modernos, que é a regulamentação, a fiscalização e a padronização, essa relação desencadeou o quê? Letra A. A padronização da pintura e adornos corporais? Não, porque isso aqui se manteve no tradicional, tá bom? Então, não fala aqui em padronização. Sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos? Também não. Aqui há claramente uma importância que é dada tanto aos elementos tradicionais como aos modernos. Não há uma sobreposição, ou seja, não há um maior do que o outro. C. Individualização das técnicas apresentadas em diferentes modalidades? Também não. Não há essa individualização, porque aqui nós estamos falando de competição, de modalidade esportiva, certo? Então, quando se fala em competição, muitas vezes essas técnicas são padronizadas. Agora são padronizadas. Letra D. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Aí sim, está citado bem aqui. Esse fato deles criarem, deles participarem, estrutura, está aqui. Sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança. Esse aqui é o que nos dá este argumento aqui. Legitimação. É o que legitima essa modalidade como modalidade esportiva. E a letra E. Preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Também não é o que nos apresenta aqui no texto. A gente fica com a opção correta. A letra D. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Você tem que analisar o todo desse texto. Essa questão em relação às outras pode ser a mais confusa. Mas a gente tem que ver que ao colocar os elementos tradicionais em destaque, há essa legitimação. Dá esse caráter de legitimidade para essas práticas como modalidade esportiva. Próxima questãozinha. Nossa última questão. Educação para a saúde mediante propagandas de educação física escolar. A educação para a saúde deverá ser alcançada mediante interação de ações que possam envolver o próprio homem mediante suas atitudes frente às exigências ambientais representadas pelos hábitos alimentares, estado de estresse, opções de lazer, atividade física, agressões climáticas, etc. Dessa forma, parece evidente que o estado de ser saudável não é algo estático. Pelo contrário, torna-se necessário adquirí-lo e construí-lo de uma forma individualizada, constantemente ao longo de toda a vida, apontando para o fato de que saúde é educável e, portanto, deve ser tratada não apenas com base em referências de natureza biológica e higienista, mas, sobretudo, em um contexto didático pedagógico. Então, o texto aqui vem interessante e aí nos vem o questionamento. A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a... Letra A. Adesão a programas de lazer? Não, não é o que fala aqui. Aqui não há relação nenhuma da saúde com o lazer, tá bom? Até fala, aqui, quando a gente fala de educação para a saúde, pressupõe o comportamento relacionado também a isso, mas, no geral, não é só isso. Letra B. Opções por dietas balanceadas. Educação é algo amplo. A gente não pode somente se relacionar a lazer ou dietas. Pode até ver aqui que tem que ter um contexto didático pedagógico, pessoal. Se a gente fala somente de lazer, de dieta, a gente está vendo principalmente o biológico. Letra C. Constituição de hábitos saudáveis. Aí, olha, a gente já caminha para o C aqui é o mais correto, porque o texto fala justamente disso. Letra D. Evasão de ambientes estressores. Aqueles, sair dos ambientes que causam estresse. Aí também só está julgando um único ponto, que é o estresse. E a letra E. Realização de atividades físicas regulares. Também está falando somente de atividade física, desconsiderando o restante, o lazer. Então, aqui, quando se fala de educação para a saúde, pessoal, é algo que envolve um conjunto de coisas. Então, um conjunto de hábitos. Hábitos, tem que ser muitos hábitos de lazer, de dieta, de fugir do estresse, tá bom? Aqui, todas são corretas, na realidade, né? Todas têm o seu quê de correto, na verdade. Mas aquilo que engloba tudo que o texto nos fala é a opção C. Bom, então é isso, pessoal. Dá uma passadinha no site. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, tá bom? E dá uma olhadinha lá no canal EF Escolar. Dá essa força para a gente. Muito obrigado. E até os nossos próximos Enems, tá bom?